Olá, o Paulo Especial está começando e no programa de hoje você vai ver O preconceito contra pessoas gordas traz prejuízos para adolescentes na escola e candidatos até na hora de arrumar um emprego O motivo de tudo isso, a gordofobia A gente conversa sobre o assunto daqui a pouco E um grupo de gordinhas e gordinhos alagoanos está fazendo o maior sucesso nas redes sociais Eles conseguem ajudar a acabar com o preconceito de que beleza só tem a ver com magreza Tudo isso agora no Paulo Especial que já está no ar Uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2014 apontou o peso corporal como um fator predominante para a ocorrência de bullying frequente entre alunos das escolas brasileiras Já outra pesquisa da empresa de recrutamento Cato Online com profissionais de alta gerência apontou que dos 16 mil entrevistados 59,1% admitiram ter algum tipo de objeção na hora de contratar funcionários obesos Mas o que está por trás desses números? A resposta é simples O preconceito E é sobre a gordofobia, o preconceito contra pessoas gordas que nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga Sara Karenina Ela tem uma diferente abordagem para esse tipo de pessoa que procura o consultório? Sim, na verdade a pessoa é acima do peso, a pessoa gorda mesmo porque a palavra gorda é um adjetivo assim como a gente usa para dizer que a pessoa é magra para dizer que a pessoa é baixa Se é bonita, feia Se é feia Claro que vai depender muito do contexto que a gente está usando essa palavra Mas a pessoa que tem essa atribuição, que tem esse adjetivo que chega ao nosso consultório geralmente elas chegam com autoestima baixa vem sofrendo com os preconceitos do dia a dia por mais que muitas vezes ela se aceite ela goste de si mesma mas ela tem um olhar negativo da sociedade Então muitas vezes pode chegar ao nosso consultório com essa temática mesmo ou como qualquer outra, como uma pessoa comum porque é uma pessoa comum Qual é o comportamento característico da pessoa que ao procurar o consultório se diz afetada pela sociedade? Isso, geralmente as pessoas se isolam porque tem as piadas os comentários de mau gosto Então há um isolamento social há uma dificuldade de um lazer de uma festa de um namoro Às vezes há uma menina diz que não quer ficar com o rapaz o rapaz pergunta você se acha que é o que? Então há um comportamento muito de isolamento mesmo de você ficar realmente sem aproveitar as suas esferas de vida natural Quem sente mais? O adulto ou a criança? Acredito que os dois Vai depender, claro, muito da estrutura familiar vai depender de vários contextos A criança, ela muitas vezes não tem muita noção de que, poxa, por que aquelas pessoas estão me agredindo? Em algumas entrevistas a gente vê hoje as pessoas adultas dizem quando eu era criança eu me achava bonita eu não me achava feia por ser gorda mas as pessoas me apontavam como feia me tiravam com uma brincadeira na escola e aí ela acaba se olhando com esse olhar dos outros ao invés de se perceber como estava se percebendo e o adulto acaba trazendo essa dificuldade no emprego uma dificuldade de achar um trabalho nessa esfera realmente social, no lazer então tem consequências nessas duas etapas de vida Quando você fala estrutura eu lembrei aqui, rapidamente, estrutura corporal porque é uma família de gordinhos os gordinhos se aceitam ou isso é um tabu? É, com certeza porque não necessariamente se eu for gorda o meu pai é gordo às vezes há um distúrbio hormonal às vezes há algum problema psicológico algum problema da tireoide então não necessariamente minha família tem que ser gorda entende? Mas não há família de gordinhos eles se aceitam mais? Vai depender também pode se aceitar ou pode não querer que o filho reproduza talvez o seu comportamento o seu comportamento não mas que não queira O seu comportamento alimentar às vezes às vezes, né? porque a gordura está muito associada a isso que às vezes é só uma compulsão alimentar e a gente sabe que hoje em dia não é só isso Nós somos seres influenciáveis eu tenho percebido que se você tiver um comportamento assim a companhia de pessoas que gostam de lazer ao ar livre que gostam de se exercitar terminam se exercitando eu ia falando da estrutura do gordinho se a família toda é gordinha o adolescente não vai ter problema se ele é gordinho mesmo porque em casa ele é bem aceito o parâmetro ali estrutural de pessoas gordinhas então dentro de casa não pode ser que lá fora sim ele sinta principalmente na escola porque a criança gosta de zoar não é? como diz a história eles fazem muito bullying mas é uma brincadeira até certo ponto saudável para quem faz a brincadeira mas para quem não aceita é terrível né? isso porque vai depender muito do que a gente está falando que é brincadeira se for uma brincadeira para colocar o outro numa posição de chacota de vergonha deixa de ser uma brincadeira entende? mas o ser humano tem disso né? ele se enaltece rebaixando o outro né? e aí é que está o porquê a pessoa que é diferente de mim eu vou julgar aquela pessoa como inferior a mim então porque eu sou magra eu vou tirar uma chacota vou colocar aquela pessoa numa posição inferior a mim através de uma brincadeira e aí porque ela é diferente de mim aí é que está a grande questão da gordofobia a gente aceitar essas diferenças eu aceito o outro como ele é e aí não quer dizer que eu sou magra eu sou bonita e a outra que é gorda e feia entende? aí é que está o grande x da questão a gente aceitar que o que a gente fala em várias sérias da sociedade hoje é a gente aceitar de fato as diferenças as gordinhas ou os gordinhas já tiveram o seu padrão estético bem enaltecido né? sem dúvida a época vitoriana mas enfim nós estamos numa era isso totalmente diferente vamos dizer assim da fitness do slim da saúde isso não significa dizer que ser gordo é sem saúde exato eu conheço gente magra que não tem saúde e gordo que tem uma saúde de ferro o problema é o psicológico disso a sociedade adoeceu não só com gordinho quem usa óculos quem é muito inteligente quem é muito bonito quem é careca quem não tem uma das pernas ou um dos braços quem é deficiente enfim me parece que o problema não é do gordinho é da sociedade parece que a gente hoje vive na sociedade que a intolerância hoje é zero onde a gente tem tanta acessibilidade a comunicação onde a gente nunca teve tanto acesso às informações e parece que desse ponto a gente meio que retrocedeu a gente está intolerante a qualquer coisa e as pessoas também então como é que a nossa sociedade que é tão diversificada que todo mundo é tão diferente e a gente ainda assim acaba colocando aquele que é diferente de mim numa posição de chacota de brincadeira de piada de brincadeira entre aspas é verdade essa situação elevada a busca pela qualidade de vida e saúde pode alimentar um desejo de permanecer gordinho ou não de que maneira equilibrar essa situação obviamente no seu consultório ou nos consultórios psicológicos ninguém vai buscar ali elevar uma conversa em que não há problema quem chega lá vai vai com um problema quais são as principais características desses problemas relatados lá veja é a não aceitação ou a não aceitação do outro tem as duas questões tem as vezes a não aceitação eu não gosto de mim mesmo fisicamente ou as vezes baseado no outro as vezes baseado em si mesmo e as vezes não eu me aceito eu gosto como eu sou mas o olhar do outro me faz mal então poxa eu me amo digamos assim eu gosto da minha forma eu gosto do meu corpo mas o preconceito do outro traz um prejuízo muito grande e aí coloca até em dúvida em questão esse poxa eu estou me achando bonita mas o outro me olha com um olhar discriminado me olha com um olhar diferenciado então o que é que tem de errado em mim entende? então muitas vezes eu gosto de mim mas esse olhar do outro acaba me trazendo um prejuízo que é o isolamento uma tristeza uma angústia eles relatam mais o padrão estético ou a saúde porque existe a tendência do emagrecimento por questões de saúde o gordinho procurar um atendimento psicológico e dizer eu quero ficar mais magro eu estou com problema de saúde e eu sinto que estou sendo questionado muito bully para o meu lado existe essa correlação? sim muitas vezes as pessoas acham as pessoas gordas não são saudáveis mas uma pessoa por ser magra ela pode não ter hábitos saudáveis e uma pessoa gorda ela pode se ter hábitos saudáveis como uma boa alimentação como uma prática de exercícios físicos rotineira como usar preservativos das relações sexuais enfim existe um conjunto de hábitos saudáveis que não tem como a gente dizer que aquela pessoa por ser gorda não tem e aquela pessoa por ser magra tem às vezes a pessoa magra é sedentária tem um colesterol alto tem uma diabetes assim como uma pessoa gorda pode ter e pode não ter não tem escrito na testa de ninguém a gente tem que se emprezar por hábitos saudáveis em qualquer em qualquer corpo entende mas às vezes há uma busca assim no consultório para uma perda de peso por uma questão de saúde ou de estética ou o que quer que seja e às vezes é uma questão totalmente alheia a isso porque às vezes também a busca do controle do peso o exercício físico termina trazendo problemas de saúde para o sedentário por exemplo uma contusão ao caminhar o tênis já aperta mais enfim a minha pergunta é a televisão reforça isso com certeza o tempo todo né há um mercado por trás dessa desejo desse padrão de beleza né quanto mais eu me acho com defeitos mais eu vou procurar algum procedimento estético mais eu vou comprar um produto para tirar minha barriga para tirar minha celulite para ajeitar meu cabelo para tirar minhas estrias então há um mercado e obviamente a mídia contribui para isso essas pessoas que buscam incessantemente esse tipo de situação essa transformação essa não aceitação elas são mais felizes do que aquelas que se aceitam e mesmo com os problemas de saúde continuam gordinhas ou gordinhas lembrando que o fato de ser gordo não quer dizer que se tem um problema de saúde né a pessoa que se aceita é muito mais feliz né não é só se aceitar e aí estou acomodado como eu sou né porque eu tenho uma condição hoje eu me aceito eu gosto do meu corpo mas a mesmo assim eu preciso continuar com hábitos saudáveis para ser uma pessoa saudável de fato né mas a pessoa que se aceita seja ela alto ou baixo gordo ou magro feio ou bonito cabelo assim cabelo assado aquela pessoa que gosta de si mesmo que zela pelo seu corpo ela é muito mais feliz e muito mais saudável é se a gente ficar imaginando que algumas profissões e alguns desempenhos inclusive dentro da profissão são melhores com gordinhos por exemplo comediante né o lutador de sumô né levantamento de peso atleta de alterofilismo alguns padrões de judô peso né pesado né enfim são fortes são gordos e são felizes né isso sem dúvida a pessoa gorda é como qualquer outra né então às vezes a pessoa gorda é muito atrelada a que tem que ser o engraçadinho que tem que ser o comediante que tem que ser aquela pessoa amigável é porque foram padrões que foram sendo construídos né ao longo do tempo mas não necessariamente elas vão ser da benção nessas profissões ela é uma pessoa como qualquer outra conversamos com a Sara Karenina ela é psicóloga muito obrigado pela entrevista é isso eu que agradeço e depois do intervalo nós vamos conversar sobre uma iniciativa que começou nas redes sociais e tem levantado a autoestima de muitos gordinhos de Alagoas a gente volta já o que a gente vai a gente vai